Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Hoje vamos aprender a como baixar e instalar o Skype no Linux Ubuntu E eu vou ensinar duas formas, que uma é do site oficial e outra também é o arquivo oficial Mas com correções e melhorias A primeira forma é, você acessa o site skype.com, que é o site oficial Automaticamente ele vai reconhecer o seu idioma E você já tem a opção aqui de download, beleza Quando você escolher a opção de download, você vai escolher a sua distribuição Linux Então temos aqui diversas opções No meu caso, eu uso o Ubuntu Então eu vou procurar a opção que ele oferece da versão minha mais recente Tem o Ubuntu 10, eu já uso um Ubuntu acima do 12 Então eu vou escolher a que for mais recente Ele vai redirecionar e vai preparar e começar o download Esse arquivo é um arquivo que abre com a central de programas do Ubuntu Você pode fazer o download, clicar duas vezes nele, abrir e clicar em instalar Pronto, é só isso Ou você pode abrir diretamente, sem baixar o arquivo Eu vou cancelar, porque essa opção Você pode fazer? Pode, você pode testar se funcionar bem? Sim Só que a versão mais recomendada do Skype é O que acontece, só para vocês entenderem rapidamente O Skype lança uma nova versão do aplicativo dele para o Linux E a comunidade toda começa a utilizar Se ela vê que tem algum problema de áudio, de alguma integração com o próprio Linux A própria comunidade, desenvolvedores, a equipe do Ubuntu Vê como que pode melhorar isso Então é o arquivo do Skype com os arquivos que são melhores Bibliotecas, arquivos assim Para integrar com a sua distribuição Linux No meu caso, Ubuntu Então você pode baixar por aqui Só que a melhor opção de você fazer é vindo aqui Abrindo o menu, né? E em configurações do sistema Aqui embaixo temos a opção de programas e atualizações Tudo que está relacionado aos programas que você tem Que você abre milhares de programas Para você escolher baixar na central de programas Temos a opção aqui, ó, nessa aba Outros programas O que você vai fazer? Vai marcar para você obter programas de parceiros Da Canonical Você obtém aqui, ó Beleza, marcou? Pode fechar? Sim Fechou, beleza Acabou aqui? Sim O que acontece? Quando você abrir a central de programas do Ubuntu Olha só Você vai achar o Skype Como que você acha ela? Você acabou de abrir a cidade de programas do Ubuntu E você pode pesquisar todos os programas que você quiser Só que aqui, ó Você vai marcar, ó Em vez de ser todos os aplicativos Vai colocar os parceiros Olha só E aqui do lado vai ter diversos parceiros Se você escrever aqui do lado, ó Na caixa de busca Skype Olha só Já aparece E em mais informações Você pode obter mais detalhes sobre ele E no meu caso já foi instalado Olha só Aqui tem algumas imagens E para você instalar Você vai clicar aqui do lado Instalar Colocou a sua senha Ele vai fazer o download do Skype Como eu disse Com os arquivos a mais Que vai integrar melhor Então você baixar De lá e instalar manualmente Não é a forma mais recomendada Que pode acontecer vários erros Erros que eu falo que Ah, eu fiz um chamado com alguém Não está sendo áudio Eu liguei a câmera Não está indo bem Então são esses erros Que você pode evitar Instalar na versão do Skype Que tem melhor compatibilidade Com o Linux No caso O que pode acontecer Se você estiver Utilizando O sistema operacional 64-bit Que é aquele sistema Que você utiliza Que tem mais de 2 GB de memória E não está conseguindo Abrir o Skype Quando você acaba De instalar o Skype Ele vem para cá Olha só Está instalado Funciona perfeitamente Eu estou usando Ubuntu 14 Versão mais recente E aqui Em pesquisar Ele aparece também Skype Apareceu Ah, eu estou clicando No Skype E não está abrindo O que pode acontecer? Pode acontecer Que você vai precisar Abrir o seu terminal Apertando Iniciar Terminal Beleza Abriu o terminal Você só vai fazer Um comando Que eu vou te mostrar Aqui Você vai digitar Exatamente Esse comando O terminal Se você não entende Nada Não importa O que você vai fazer? Ah, vou escrever isso Sudo Até o lib Exatamente como está aqui Apertou enter No final Terminou de escrever Apertar enter Coloca senha No meu caso No meu caso O Skype Não estava abrindo Então faltava Ele reconhecer Esse arquivo Aqui Eu executei Esse comando E funcionou Perfeitamente Então Isso pode acontecer Normalmente Em sistema 64-bit Pode acontecer Em outras versões Do Linux A 13 Também pode acontecer Que é bem recente Se acontecer isso É só colocar Esse pequeno comando Então Ele só não estava Achando Esse arquivo Que é necessário Para funcionar Porque não ia abrir De jeito nenhum O Skype Se não estivesse Certinho ali Com esse comando Você corrige Se acontecer Em quase 100% Dos casos Vai funcionar perfeitamente Só que eu estou colocando Algo a mais Para se acontecer Algum problema Ah, não consegui abrir Estou usando O Ubuntu mais recente 64-bit E não está achando Esse arquivo Ele não abre Você vai Coloca esse comando Se necessário Para reinstalar o Skype Mas quando você Colocar esse comando E tiver um local certo É só você clicar Que vai abrir